Fala, traders! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês na nossa última live de terça-feira, onde eu e Osney ensinamos quais são os vilões da consistência. Se você não assistiu esse vídeo, estou deixando o card dele aqui em cima, beleza? Bora ver agora as operações que eu fiz no pregão de hoje. Galera, estou com o gráfico do mini índice na tela. Veja que o mercado abriu subindo e sentiu a oferta nesse topo, em cima dessa linha de fechamento pontilhada, que é a linha D-1. Nesse momento, o preço caiu e está testando aqui a Satos Defense Verde e também a Sapoc aqui nessa área dos Antonovs. Outra leitura de contexto importante que está acontecendo nesse exato momento é a lei do esforço versus resultado. Veja aqui como temos muito esforço na venda, com pouco resultado na queda, o que pode estar configurando aí, nos indicando uma possível absorção na compra. Justamente por essas leituras de contexto, eu vou procurar tomar risco na compra. Comprei 10 contratos, galera, bora ver. Estou marcando aqui com essas duas linhas amarelas a pista dos Antonovs. Vou posicionar meu stop de proteção, galera, abaixo aqui, ligeiramente abaixo da região da pista dos Antonovs. Galera, mercado testando aqui a Poc do dia. Vou aproveitar e fazer o gerenciamento de risco. Galera, vou subir meu turn stop. O preço está testando novamente a linha de fechamento de menos um. Justamente por isso eu vou encerrar esse trade, galera. Show de bola, né, galera? Como vocês viram aí, nós ensinamos aqui no Raio-X Preditivo sempre a localizar onde que estão posicionados os grandes players institucionais. Esse trade foi um trade claro, né, de alta probabilidade de ganho. Por quê, Sato? Porque nós tínhamos ali várias leituras interessantes. A primeira leitura que nós tínhamos, o preço abriu em gap de alta, sentiu ali a resistência na linha de fechamento, voltou a cair na área de concentração dos big players, na área da Poc, na área da pista dos Antonovs. Além disso, olhamos ali, o Satos for Histograma, muito esforço na venda para pouco resultado no deslocamento do preço para baixo. Outra leitura interessante, Satos Difference, né, preço médio ponderado dos big players, preço testando, fazendo um teste de oferta em cima do médio dos grandes players. Ou seja, várias evidências técnicas que ali naquela região era um trade comprador para você tomar risco na compra, sem se expor no mercado, porque ali tinha uma região de parceiros que poderiam defender suas posições. E foi isso que aconteceu. O preço defendeu essa posição e me permitiu ter uma saída digna desse trade. É esse tipo de operação, galera, que você deve procurar aí no seu terminal. Operações com alta probabilidade de ganho. Galera, se esse vídeo, se essas dicas aqui têm ajudado você a evoluir nas suas operações, na sua tomada de decisão, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e nos comentários, deixa lá. Pages Life. Fui.